Fala investidores! Peraí! Ops! O canal é errado! Brincadeira pessoal! Estamos aqui a convite do pessoal do CryptoTV para produzir alguns vídeos a respeito desse ecossistema da Cardano. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, lá do canal Rodada Financeira e hoje vamos trazer aqui um projeto de metaverso NFT que vai trazer personalidades do mundo real para esse ecossistema cripto mais especificamente lá na Cardano. Vamos falar da ClayNation. É mais um resumão de um dos projetos que a gente já apresentou lá no canal, lá no Rodada Financeira. Então vai assinando o canal, ativando as notificações, deixando o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e possa ajudar a informar outras pessoas. Assine o canal CryptoTV e assine o canal Rodada Financeira também se você não estiver inscrito. Sem mais enrolação, bora para o vídeo! ClayNation! Que raio de projeto é esse, Samuel? Vamos ver aqui! ClayNation é uma coleção de NFT, só que uma coleção de NFT diferenciada. Tem um design diferenciado. Eles vão trabalhar de forma artesanal com argila, né? Aqueles bonecos de argila e com stop motion também. A gente vai ver mais à frente, né? ClayNation é uma coleção original que vai dar o pontapé inicial para todo o metaverso que a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Só que eles são, teoricamente, um spin-off de um outro projeto chamado ClayMates. E a gente vai entender detalhes de como isso se deu, né? Como isso aconteceu ao longo do tempo. Então, essa coleção de ClayNation, que são aqueles bonecos artesanais de argila, ela é composta de 10 mil unidades, criada pela ClayMates. E a gente vai dar um passo atrás e vai ver como a ClayMates construiu todo esse ecossistema aqui que a ClayNation está incluída, né? A ClayNation é o primeiro spin-off aí da ClayMates. Então, vamos ver como isso se deu. Você pode ver aí o Charles Birgirkson. Como assim, Samuel? Esse não é o Charles Rockson? Não, esse é o Charles Birgirkson. Que é uma homenagem da ClayMates para o criador da Cardano, né? Para o Charles Rockson. Então, a ClayMates é um dos primeiros projetos de NFT da Cardano. E fez o lançamento da sua primeira série lá em abril de 2021. Então, eles trazem todo esse conceito artesanal em argila e vinculado a isso com animação, né? Em stop motion. Então, trouxe o conceito diferente de NFT. E, salvo engano, ele foi o segundo projeto de NFT a ser lançado na Cardano. Então, lançou a sua primeira série aí em abril de 2021. E, 21, a série continha algumas personalidades da Cardano, né? O primeiro aí foi o Charles Birgirkson. Depois, vem o Ben, o Ben Botei, que é uma homenagem ao Ben Gwerttel lá da Singularity Net. Então, nessa primeira coleção, eles abordaram, homenagearam alguma das personalidades mais influentes do ambiente da Cardano. Para cada personalidade foram criados 100 NFTs e a raridade deles era diferente. Então, quase um ano aí de mintagem desses NFTs e vocês vão ver que eles valorizaram exponencialmente nesse período. E, você mintava eles na época, né? E receberia um na sua carteira. Não poderia escolher a raridade. Se você tivesse sorte, você iria ser selecionado e ganharia um dos NFTs com raridade alta, né? Então, esses com alta raridade eram aqueles que tinham o cenário por trás. A gente vai ver alguns deles já já. Continuar aqui. Tem mais detalhes a respeito da Playmates. Aqui o Charles Birgirkson, né? Que você está vendo aí na tela. Esse aí é o NFT. Esse aqui era um comum, né? Então, esses mais comuns, eles só mudavam o layout do fundo deles, né? Então, tinha o Charles Birgirkson aí com fundo laranja, com fundo vermelho, com fundo verde e assim por diante. Esses eram os mais comuns. Aqui você pode ver, né? Esses dois NFTs mais raros com essa imagem de fundo atrás. E aqui a animação, né? Em tempo real. Vocês estão vendo aí. E ficou bastante boa mesmo, né? Bastante similar ao próprio Charles Birgirkson. Então, eles trazem também toda uma descrição aí de por que eles fizeram essa animação e como essa animação está vinculada a fatos que aconteceram no mundo real. Fatos engraçados a respeito da história do próprio Charles Birgirkson. Aqui os detalhes da mintagem desse NFT, né? Cada NFT original desse foi mintado por 76 hadas lá na época, em abril de 2021. E agora eu vou mostrar pra vocês quanto está valendo esses NFTs hoje em dia, né? Então, só temos 8 à venda. Daqueles 100, só 8 estão à venda atualmente. E o mais barato aí, vocês podem ver, por 4.600 hadas. E o mais caro ali, o último da fila, 50.000 hadas, né? E como a gente mencionou, esses que têm uma animação por detrás, eles são os mais raros. Então, provavelmente eles têm um valor maior. Foram vendidos com valor maior ao longo do tempo, né? Então, você pagou 76 hadas lá na época e agora esse NFT aqui está valendo no mínimo 4.600 hadas, né? Então, é muita valorização ao longo de um ano. Vocês podem ver aí que valeu muito a pena você ter apostado lá naquela época nesses NFTs da Cardano. Os Space Buds também valorizaram bastante, né? Agora sim, vamos abordar as duas últimas coleções que são um ponto de partida para todo um ecossistema que está sendo criado por aqui, né? Então, a primeira coleção é exatamente essa daí, a da Clay Nation, né? O primeiro spin-off aqui da Claymates. Vamos ver aqui. Então, no dia 9 de setembro de 2021 foi lançada essa coleção, Clay Nation, com 10 mil personagens. 10 mil NFTs. Os traços dos personagens foram gerados algoritmicamente. Todos eles são únicos. Então, você não vai encontrar nenhum personagem igual a outro, né? Era um NFT com a figura de um Clay, que vai te dar direito a um personagem dentro do metaverso. A gente vai ver mais à frente. E cada um desses Clays são diferentes dos outros. Eles são únicos. A primeira série de NFT, artesanal da Cardano. Porque ele vai trazer todo aquele conceito de bonecos feitos de argila, né? E a gente vai poder utilizar eles dentro do metaverso que está sendo construído. A venda inicial foi por 40 hadas, né? Então, lá em setembro de 2021, não faz tanto tempo assim, cada um desses personagens aqui foi vendido por apenas 40 hadas. Querem saber quanto está valendo um Clay Nation hoje em dia? Então, está aí, ó. O mais baratinho, no dia que eu estou gravando esse vídeo, está 2.777 hadas. Então, o cara pagou 40 hadas inicialmente. E o mais barato, hoje, está quase 3 mil hadas no mercado secundário. No início de abril, quando saiu aquela divulgação da parceria do Clay Nation com o Snoop Dogg, Então, você poderia ver aqui um Clay Nation sendo vendido inicialmente por 4 mil hadas. Então, uma valorização aí muito, muito grande, né? Para quem conseguiu pegar um desses clays lá em setembro. Ah, Samu, eu não consegui pegar um clay desse. Eu não estava antenado no que estava acontecendo no mercado de NFTs da Cardano lá em setembro, né? Então, se você não teve essa oportunidade, em outubro surgiu uma nova oportunidade. Porque a Clay Nation firmou parceria com uma banda bem conhecida, chamada Woody Charlotte. Ah, Samu, eu não conheço essa banda. Então, você pode dar uma olhada aí. Ficou bastante conhecida aí nos anos 2000, essa banda chamada Woody Charlotte. Eles têm mais de 3 milhões de pessoas seguindo eles no YouTube, né? Então, eu não conhecia, confesso para vocês, mas pela pesquisa que eu fiz, eles são bem conhecidos. E firmaram parceria aqui com a Clay Nation. E lançaram essa coleção, Clay Nation Woody Charlotte. O lançamento foi exclusivo para os titulares de Clay Nation. Então, aquelas pessoas que adquiriram um lá em setembro, tiveram uma opção de compra aqui em outubro também. Nessa nova coleção, Clay Nation Woody Charlotte. É claro que nem todos optaram por exercer esse direito de compra. Então, aqueles que não foram vendidos para a comunidade, foram vendidos em uma venda pública posteriormente, né? E depois você poderia ter encontrado eles no mercado secundário por um preço bem mais atrativo do que está hoje, né? 9.427 Clay Nation Woody Charlotte foram punhados. E uma venda inicial de 49 hadas, né? A gente vai ver que eles estão bem mais do que isso. Não tiveram uma valorização tão grande como a primeira coleção, mas valorizou bastante desde então. Aqui o pôster, né? O lançamento dessa coleção, dessa parceria. Aqui alguns exemplares dos Clay Nation Woody Charlotte. E hoje eles estão vendidos aí no mercado secundário na faixa de 650, 750 hadas. Nesse último evento aí do Snoop Dogg, lá no início do mês de abril, eles estavam na casa de mil hadas, cada um Clay Nation desse aqui, Woody Charlotte, né? Então, uma baita valorização também para quem comprou apenas por 49 hadas. Vamos continuar aqui e adentrar no Clayverse, que é o metaverso da Clay Nation, né? Vamos ver aqui. Clayverse está aí, ó. Aí a imagem, né? Todo mundo reunido. Então, ele teve start no dia 10 de abril, quando foram vendidas as primeiras terras, primeiros lotes dentro do metaverso, né? Então, teriam três vilas a princípio. Sonic Village, que é a vila dos Clay Nation original. Então, eles teriam direito de compra dessa vila aqui. Se você tivesse um Clay Nation Woody Charlotte, você teria direito de compra em um terreno lá no Wonder Road, que é essa segunda que você está vendo aí. E a Becked Nation, né? Que é a vila do Snoop Dogg. Aqui não tinha um personagem para essa vila aqui. Então, abriu as portas para quem quisesse entrar, né? Para quem não tinha um Clay, pudesse adentrar nesse Clayverse. Então, essas pessoas pagariam pouco mais cara que as outras duas terras. Mas poderiam adentrar nesse ecossistema. Você cadastraria sua carteira lá para, se fosse sorteado, você poder comprar no dia 10 de abril, né? Então, gerou um burburinho bastante grande na comunidade. Teve aquela animação stop motion com o Snoop Dogg, o Charles Rockson, o Champ, né? Que é o filho do Snoop Dogg. Então, estão aí as terras do Clayverse, né? As três vilas que teremos por lá. E essas terras foram vendidas no dia 10 de abril. Clayverse, do Clay Nation. Então, o Clay Nation é um espaço virtual com infinitas possibilidades. Inclui eventos virtuais e físicos também. Ao longo prazo, a Clay Nation abrirá as suas portas e expandirá e será acessível. Tanto para as pessoas que têm um Clay, né? Um NFT desse ecossistema. Também para convidados. Aquelas pessoas que desejam adentrar, passear dentro desse ecossistema, desse metaverso aqui. Aí, um exemplo, né? Do Clay Nation. Você pode ver. Animação. Só um detalhe que eu quero que vocês prestem atenção aqui. É que eles estão criando um metaverso para vários tipos de eventos diferentes. E você pode, eventualmente, ir no show do Snoop Dogg aqui. Da banda Good Charlotte ou de outra personalidade que eles venham a fazer uma parceria no futuro, né? Então, atente-se a isso. E no final desse vídeo, a gente vai trocar uma ideia a esse respeito também. E a Back of the Nation, né? Que é a nação aqui do Snoop Dogg. Aqui não tinha um Clay para chamar de seu ainda, né? Vamos ver aqui. 11.100 terrenos foram cunhados dessa nação do Snoop Dogg, né? Back of the Nation. E aqueles detentores de Clay Nation e Clay Nation Good Charlotte tiveram um percentual destinado para eles. É claro que não abarcou todos aqueles que tinham os NFTs, mas mil desses NFTs aqui, dos 11.100, foram destinados para quem tinha o Clay Nation original. E 500 foram destinados para quem tinha o Clay Nation Good Charlotte, né? É claro que foi aleatório. Foi por um sorteio lá, né? Teve gente que teve sorte e ganhou o direito de opção de compra de um desses terrenos, né? E foram vendidos por 175 adas. Samuel, por que 175 adas? Por que está sendo vendido mais caro? Porque esse cara aí que você está vendo na tela, né? O Snoop Dogg, ele tem um peso de relevância muito maior do que da banda Good Charlotte. A banda, ela tem 3 milhões de inscritos no YouTube. O Snoop Dogg, só no Instagram, tem 32 milhões de seguidores, né? Então, é muito desproporcional. O peso do Snoop Dogg, ele é muito maior. E é um dos maiores incentivadores desse ecossistema de NFTs, metaversos, né? Ele foi uma das primeiras personalidades a perceber todo esse potencial, né? Então, ele aí é investidor de vários, tanto na Ethereum, agora na Cardano, né? Ele tem um Bored Ape, ele tem terras lá no Decentraland, tem no Sandbox também. Então, esse aí é o cara, o Snoop Dogg, né? Vamos continuar aqui que eu vou mostrar para vocês a repercussão que teve essa parceria do Clay Nation com o Snoop Dogg, né? Então, várias matérias foram sendo feitas nesses últimos dias aí com relação a essa parceria. Aqui só são algumas, até aqui no Brasil a gente já viu conteúdo a respeito dessa parceria. Inclusive, o Bitnada, né? O Felipe Escudeiro lá do Bitnada, falou também em um dos vídeos, em uma das lives que ele fez no canal dele no YouTube, né? Passamos aí por esses detalhes dos terrenos dentro do metaverso. Agora vamos ver o token que vai fazer todo esse ecossistema girar, né? Que é o token Clay. Vamos ver aqui. Tokens Clay. Uma alocação única de tokens Clay será destinada à comunidade da Clay Nation a partir de maio. Token Clay é um token utilitário e um token de governança também. Ele vai fazer todo esse ecossistema girar dentro desse metaverso, mas também vai servir para você opinar dos parâmetros que esse protocolo seguirá no futuro, né? Você vai ter direito de voto por deter um token desse daqui. Quanto mais token, mais poder o seu voto vai ter aqui dentro do metaverso da Clay Nation, né? Dentro desse ecossistema. 2,5 bilhões de tokens serão cunhados. Supply máximo aí. Vamos prosseguindo aqui. Aí a distribuição, né? De todo o supply desses tokens Clay. 18 para o time, 18%. 10% para o staking. Aquelas pessoas que estão delegando a sua ADA para Stake Pool Clay, que era a antiga Music, né? Que agora é a Stake Pool Clay, aqui da Clay Nation. 32% dos tokens vão ser destinados para o crescimento desse ecossistema, marketing, infraestrutura, novas contratações. Então, 32% para isso. 20% vai ser para os holders de NFTs. Tanto os Clay Nation e Clay Nation Gold Charlotte, como aqueles titulares dos NFTs da Claymates, aqueles que a gente mencionou lá no início desse vídeo, né? Então, todos eles aqui vão fazer jus a um percentual de tokens Clay. E esses NFTs da Claymates, aqueles iniciais, eles vão ter uma vantagem adicional, porque eles vão ganhar recompensas anuais em tokens Clay, né? Então, eles vão ter uma renda passiva aí, ad eternum, segundo esse tokenomics aqui, né? Até que sejam cunhados todos esses 2,5 bilhões de unidades. Os últimos 20% serão divididos em 10 para aqueles detentores dos terrenos e 10 para outras utilidades dentro do metaverso, né? Então, todo mundo aqui vai ganhar um pouquinho de token Clay. Quem tem os bonecos, né? Clay Nation e Clay Nation Gold Charlotte. Quem tem aquelas coleções iniciais da Claymates. Quem adquiriu terrenos aqui dentro, né? E outras pessoas que utilizarem o metaverso mais à frente também, né? Isso a gente vai saber detalhes de como isso vai se dar mais à frente nos novos White Papers, né? Como eu mencionei, de tempos em tempos, eles lançam um aí com as novas projeções. A Clay Nation, ela teve o seu conceito inicial lá em abril de 2021, quando lançou a sua primeira coleção de personalidades da Cardano em bonecos de argila com stop motion, né? Você tinha tudo isso lá no NFT. E, posteriormente a isso, fez várias parcerias até chegar no conceito que estamos vendo agora. Eles lançaram a primeira coleção com 10 mil NFTs que te dariam o direito de ter um avatar dentro do metaverso que viria posteriormente, né? Mas, até então, não sabíamos disso. Sabíamos que teriam 10 mil NFTs de uma coleção chamada Clay Nation. Então, essa era a primeira coleção. Um mês depois, eles lançaram a segunda coleção em parceria com a banda Good Charlotte, né? Então, essa segunda coleção que eles lançaram valorizou o passe da primeira, né? As duas coleções, elas seguiram aumentando de preço no mercado secundário. Mas, o lançamento da segunda valorizou o passe da primeira, assim como o Augusto mencionou no vídeo dele, né? Posteriormente a isso, veio a ideia do metaverso. E, aquelas pessoas que tinham aqueles NFTs tiveram direito de opção de compra em terras dentro desse metaverso da Clay Nation. Então, a gente viu isso agora no mês de abril. E, consequentemente, eles fizeram parceria lá com o Snoop Dogg, tem uma nova vila por lá, que pode, talvez, lá na frente, ter um Clay também específico para essa vila do Snoop Dogg, que até então não o tem, né? E, como o nosso amigo Augusto Bax falou com maestria, esse metaverso que foi criado, né? O Clayverse, ele vai ter uma economia própria. Então, teremos o token Clay. E todos aqueles detentores de algum NFT desse ecossistema irão se beneficiar com um airdrop desses tokens, né? Então, como vocês veem, a Clay Nation está seguindo toda essa dinâmica que o Augusto mencionou no vídeo dele, né? Quando eu vi o vídeo dele, eu achei muito interessante, porque eu já tinha feito toda essa análise aqui, só não tinha publicado ainda, né? Porque você tem que formatar, tem que colocar as ideias em ordem, né? Então, eu fiz o estudo, assim que teve aquele evento do Snoop Dogg, eu fiz o estudo aqui, passei dois dias estudando esse projeto, mas não tinha colocado as ideias em ordem, né? E, posteriormente a isso, eu vi essa live do Augusto, que trouxe exatamente esse conceito que a Clay Nation está disponibilizando para a comunidade agora, né? E, como a gente viu, eles foram um dos primeiros NFTs do ambiente cardano. Então, se você for pensar, né? Eles podem sim ser o Borrowed Ape da Cardano, à medida que a gênese aqui, a ideia, é ter um espaço para eventos, né? E eles já começaram a fazer essas parcerias com celebridades do mundo real. A primeira foi a banda Gold Charlotte, a segunda foi o Snoop Dogg. Imagine aí quanto espaço a gente ainda tem dentro do metaverso para novas parcerias que possam vir no futuro, né? Então, a gente viu que só tem três vilas situadas por lá. E, provavelmente, esse metaverso vai ser muito maior ainda, né? Há a possibilidade de, futuramente, a gente ver novas parcerias com novas vilas sendo lançadas, com outros avatares sendo disponibilizados, e aquelas pessoas que têm esses NFTs aqui serem beneficiadas de alguma forma, assim como já estão, né? A gente viu aqui na nossa análise que, se você tinha um NFT em toda essa linha do tempo, um NFT desse ecossistema aqui, você foi beneficiado de alguma forma. E ainda vai continuar a ser, né? A próxima etapa, o próximo evento a acontecer, vai ser no e-drop dos tokens Clay para quem tem algum NFT desse Clayverso que foi montado aqui. Voltando aqui, pessoal, finalizando a nossa primeira participação aqui no CryptoTV, apresentamos o ClayNation, um projeto de metaverso e NFT na cada ano. Se você gostou do vídeo, se ele foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões ou reclamações. Assine o canal CryptoTV e Rodada Financeira também. Voltamos com mais vídeos, tutoriais ou informativos. Meu nome é Samuel Luiz, e lá do canal Rodada Financeira, que estamos aqui também no CryptoTV. A partir de agora, abraço, pessoal.